Fala gurizada, tudo certo caras? Vamos lá para mais um episódio de Middle-earth Shadow of Mordor Galera, no episódio passado a gente matou a mão do Sauron, The Black Hand E aí surgiu uma mulher ali no meio do caminho, beleza, que talvez vá fazer o par romântico do nosso personagem, o Talion Beleza, vamos lá então, eu achei que abriu uma nova parte do mapa aí, mas o mapa continua o mesmo Não alterou nada até onde eu vi, a gente já fez todas as missõezinhas para ganhar Miriam disponíveis Exceto a dos Outcasts, porque elas são chatinhas, eu vou deixar para o final E vamos fazer então a 12ª missão do jogo, missão quest principal e vamos ver o que acontece galera Ah, olha só cara, finalmente, o Stardust Mission will take you to a new area Legal cara, nós vamos sair então desse mapa aí, nós teremos possivelmente um novo, novo jogo, etc, etc Ah, você pode voltar né, to Doom at any time Beleza, vamos lá então cara, vamos ver qual é Foi, partiu Ah, meu Deus, no coração de Mordor, vamos lá cara The smell of fresh meat always attracts the scavengers And they tend to travel in packs We should leave, now The Queen will be pleased to see you We are here The Queen will be pleased to see you Lady Marwen, Queen of the Shore The Fallen Ranger, from the Black Gate Come closer Your daughter claims you have something for me Not for you, Talion The hour grows late Very soon Very soon, the Dark Lord and his army will march All over Mordor But A great power can be awakened to prevent it Is that why I'm here? A great power can be awakened to the Morgoth's scar A great power can be awakened to the Morgoth's scar Take the craft of Elven from the Ghorms And find And find A Dwarf A Dwarf A Dwarf Vou dizer uma coisa, hein, cara Se ele casar com essa daí Está ali o futuro dela, velho Come on What is your mother's affliction? No one knows She worsened after her travels Is there not medicine? There was Okay, vamos ver aí, galera, um novo mapa Estou curioso também aí A história está ficando um pouco mais interessante do que estava antes, né Eu achei que não teria realmente uma outra área de mapa para a gente pesquisar Mas realmente aquela área era muito pequena, né Em função desse jogo ter tido toda essa propaganda Eu achei que deveria realmente ser algo maior Muito bem, vamos lá Talvez mais uma cutscene Muito bem, galera Então estamos cá, nós Olha só Vamos puxar aqui Ué, bem grandinho, cara Legal E como é que faz para voltar, hein Bom, vamos subir aqui na torre, então Para revelar a área Tem mais plantas aqui Cheio de urux Para variar Eles estão em tudo que é lugar, cara Legal, cara Aqui já surgiu os itens colecionáveis Bastante novidades Tem mais uma caverna aqui Um rio Com mais colecionáveis Beleza Mas e a missão? Ah, lá estaca Ancient knowledge Lays unseen By all but spirits She can see into both worlds And perhaps she will lead us to what he's seeking One minute The archer was patrolling along the wall The next He was falling to his death Sleep in time So many dead urux I must thank the ghouls before I slaughter them Ghouls are scavengers They take all but leave one thing behind I must locate the ghouls tracks Ah, beleza There's our trail How will we lead far, we scum? I can yell for help like a man None of you sound like filthy men Got a slave Its cries will bring them close Yeah, guys There's many Feras Por aí I want to say That we don't be Descoberto And then It's already A era A era E aí Tinha uma ponte aqui, cara Quase que eu me joguei A mandar louco Olha só Onde a gente foi, cara Cara, tem que chegar lá agora Sem Alarmar o ghouls, cara Não vai ser fácil a coisa, não Staying high Will keep me out of sight Pai de crema, grão Pai de crema, grão E agora E agora, velho Cara, eu acho que a gente tem que descer ali Ih, fodeu, hein Fodeu, hein Ah, já era, cara Ah, f... A treasurer Muito bem Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Vamos ver Olha só o que está aí, cara Veja bem Amém A CIDADE NO BRASIL Aff, mano, esse é difícil, cara Esses Matron aí são umas pragas, velho Difícil de matar pra caramba A CIDADE NO BRASIL 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 BORA, cara Não deu pra matar os 30, mas foi quase Galera, pelo menos a gente saiu da caverna A CIDADE NO BRASIL E aí E aí Que novo personagem irá aparecer? A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza então galera, a missão completa desce. Beleza, não apareceu o novo personagem ali, mas depois a gente vê, cara. Beleza galera, novo mapa, novas possibilidades, eu vou ter que voltar lá dentro para pegar os colecionáveis, depois já tem uma nova missão aí para a gente fazer, tem outra nova missão aí para a gente fazer, então a gente começa tudo de novo aqui nesse mapinha e beleza então. Vou ficando por aqui, deixa um like no vídeo se você gostou, como sempre, deixe seu comentário aí para a gente poder qualificar mais o canal, enfim, para conversar um pouco, trocar uma ideia, etc, etc. A gente se vê então no próximo episódio aqui de Middle Earth Shadow of Mordor. Valeu por tudo então, falou, até a próxima.